O ministro da Justiça disse que a oposição está querendo um terceiro turno. A oposição está simplesmente acompanhando os fatos. Quem está fazendo muito bem a investigação, tomando as iniciativas, porque tem o privilégio da informação, são órgãos autônomos da República, do Estado, que são a Polícia Federal e o Ministério Público. Esses, sim, estão criando as condições para a investigação, para a apuração dos fatos e para a abertura dos processos com os iniciativos. A oposição está acompanhando com muito equilíbrio, com muita passimônia e aguardando a sua hora de agir. A sua hora de agir será, primeiro de tudo, a cada momento, fazendo avaliação crítica dos fatos e depois propondo com equilíbrio as leis que vão coibir aquilo que o governo do PT está propiciando. Um festival de prática de corrupção como nunca se viu na história recente do Brasil. Então vai caber a nós acompanhar muito de perto isso tudo para trabalhar as leis de correção de rumos. A elaboração de leis, da nova lei eleitoral, do novo processo de financiamento de campanhas, de tudo isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.